Então, boa tarde, gente. A gente vai começar a aula do terceiro bimestre, que o tema é Intervenção na Escola Arte e Ação. As habilidades de inferir com base em imagens, processos de intervenção em arte, identificar com base em registro de projetos e ideias de intervenção em artes visuais, dança, música e teatro. Reconhecer a expressividade no corpo, na sonoridade e na matéria. Distinguir o corpo em estado cênico do corpo cotidiano. Distinguir o espaço cênico do espaço convencional. Então, a gente tem aí quatro habilidades bimestrais que estão relacionadas às linguagens artísticas, né? De todas as linguagens, artes visuais, dança, música, teatro. Porém, a gente tem aí, né? As três últimas aí, que está falando especificamente do corpo, que é o corpo cênico. Hoje, a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Que é a diferença de você se expressar que nem eu estou aqui dando aula, eu tenho uma, na verdade, uma ação mais intensa do que se eu estivesse conversando informalmente com alguém. Então, a gente tem essas diferenciações de expressividade do corpo. Então, quando vocês estão conversando normalmente com alguém no seu cotidiano, informalmente, você tem um gasto de energia corporal. Agora, no momento que você vai atuar, cantar, dançar, se expressar de maneira artística, o gasto calórico do corpo físico é diferente do desgaste do seu cotidiano, tá gente? Então, é isso que quer dizer esse estado cênico do corpo. Uma coisa é a gente estar conversando normalmente, outra coisa é você estar se expressando fisicamente com uma intencionalidade artística. Então, exige mais do seu corpo, da sua expressão corporal. A proposta da nossa atividade é que vocês, né, realizem um projeto. Ao realizar a atividade proposta, você terá a oportunidade de ser um produtor cultural, juntamente com os demais estudantes dessa turma. Deste modo, vocês deverão pensar, planejar e executar um projeto cultural de intervenção artística em artes visuais, dança, música e teatro no espaço escolar. E também, a oportunidade de serem artistas ao realizar as intervenções no espaço que circulam diariamente, refletindo sobre o que? Estereótipo. Estereótipo. E daí, eu deixei um site de referência para vocês verem um exemplo. Porém, né, vocês vão pesquisar não só nesse site que eu coloquei o link, mas vão ter outros exemplos. Mas não pode plagiar, tá bom? Quando vai fazer uma ideia nova, não vale plagiar uma ideia que já existe. A gente tem, então, um projeto aí que é em grupo, que vocês poderão ter, no máximo, três pessoas por grupo. Quem quiser pode trabalhar dupla ou individual. Nesse projeto, vocês que vão definir se você quer projeto de artes visuais, de dança, de música ou de teatro. Ou um projeto que envolva várias linguagens juntas. Que a arte, a gente pode misturar as linguagens. Isso a gente chama de linguagem híbrida, quando a gente mistura mais de uma linguagem dentro de um trabalho artístico. Então, é possível fazer, tá bom? O importante desse trabalho, o tema desenvolvido tem que ser gerado no assunto mulher negra. Por quê, professora? Porque na escola, a gente, desde o começo do ano, no planejamento, os professores definiram que esse ano a gente ia tratar do tema mulher. Vamos lá. O roteiro que vocês irão seguir. Então, vamos lá. Primeiro item do roteiro. Qual tipo de intervenção? Ou seja, qual linguagem artística você escolheu para planejar a sua intervenção na escola? Então, aqui. Vocês vão descrever que tipo de projeto. Pode ser flash mob, que eu vou explicar hoje, que alguns já devem conhecer. Pode ser instalação artística. Lembra do mês passado, que vocês viram vários tipos de intervenção? Uma delas, né? Pode escolher, até mesmo teve aluno que o ano passado fez grafite na escola. Tem os grafites lá perto da quadra, que fica perto da árvore. Os alunos pintaram ano passado. Pode fazer, por exemplo, intervenções nas árvores, que nem a gente viu, que chama Lens de Arte. Então, podem fazer diversas intervenções, mas tem que ser dentro da escola. Então, na hora de desenvolver, pensar nessa intervenção, tem que lembrar que vai ser... É uma ideia para acontecer dentro da escola. Dois. Que local da escola você planeja executar essa intervenção? No pátio, no salão, na quadra, no corredor, na área verde, ou entre outros lugares. A gente também teve trabalhos que foram retrasados, se eu não me engano. Vou mostrar a fotinho para vocês. Que os alunos fizeram na escada. Vários anos eles fazem intervenção na escada. Mas, cada ano, né? Um grupo faz de um jeito na escada. Um jeito diferente. Então, até fica interessante. Usa o mesmo espaço, porém, acaba sendo um trabalho diferente do outro. Três. Descreva quais os materiais são utilizados na intervenção. Então, por exemplo. A gente quer fazer uma intervenção numa árvore específica, lá perto do lago. Vocês têm que colocar, descrever aí. A árvore faz parte desse material. O que vocês vão usar? Usar tecido? Usar papel? O que vai usar para pôr nessa árvore? O ano passado, a gente teve alguns alunos que fizeram intervenção encapando o caule da árvore, o tronco, com o TNT colorido. Então, eles passaram várias faixas coloridinhas na árvore. E acho que foram três árvores que os alunos escolheram. Para representar lá a africanidade. Eles escolheram as cores que tinham a ver até com a africanidade que a gente fez ano passado em um evento. Aí, na questão quatro. Explique quais são suas intenções. Ou seja, quais são os objetivos com esta intervenção. Quais as informações que você pretende passar ao espectador. Então, toda obra de arte, ela tem uma intenção. Mesmo que seja uma intenção bem simples. Então, quando a gente vê uma obra, o artista quis passar uma informação. Então, vocês vão ter que pensar aí certinho. E quando a gente fala de intenção, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Quantas intenções o grupo aí, que esse trabalho é de grupo. Quantas intenções cada um pensa em passar aí nessa intervenção. Essa além de arte. The Blue Trees, do Constantino Dinoplo, é uma além de arte. E se a gente for analisar? Vamos pegar a questão lá que eu estava falando do nosso projeto. Quando o artista coloca no projeto dele qual a intenção, aqui, né? O Dinoplo, ele colocou a intenção. Então, qual que foi a intenção dele? Ele é o plano de ação ambiental. Usando as árvores, né? Criando uma instalação, destacando o desmatamento global. O uso de materiais naturais, como terra, rocha, planta, árvore, para fazer a arte natural, né? Então, ele quis aí, qual a intenção dele? Que as pessoas comecem a visualizar também que desmatando a gente vai trazer um problema maior, né? Para a nossa sociedade. E a planta, ela tem uma valorização na nossa vida. Ela filtra, né? O gás carbônico que a gente solta na nossa respiração. E devolve para a gente como oxigênio. Então, o artista aqui, quando ele pintou as árvores de azuis, ele quis destacar as árvores para a gente refletir sobre o desmatamento global. Então, essa foi a intenção dele. Qual foi a intenção? Refletir sobre a questão do desmatamento global. Como que ele fez isso? Pintando as árvores de azul, destacando, né? Por que ele pintou de azul? Porque, quando a gente fala de desmatamento, a gente lembra de ar, de água. E o ar e a água são representadas pela cor azul. Então, por exemplo, se eu vou responder a nossa questão aqui, 4, que pede, explique quais suas intenções, ou seja, quais são os objetivos desta intervenção. Quais as informações que você pretende passar ao espectador. No caso daquela intervenção, né? Que acabei de mostrar para vocês, das árvores de azuis, o artista, ele quis, né? Fazer essa reflexão, ou refletir, sobre o desmatamento. Quando a gente fala da intencionalidade, que são, na verdade, os objetivos da obra de arte, é importante a gente sempre colocar no verbo do infinitivo. Então, quando vocês forem descrever, né? Essa atividade aqui, a 4, quem quiser anotar aí, pode anotar. Refletir, sempre começar a frase assim, com o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Que ele ainda não foi conjugado. Porque ele é uma ação, que você pretende que as pessoas entendam aquilo. Então, refletir, valorizar, conscientizar, sempre terminado com o R, tá bom? Bom, pessoal? Isso é muito importante, porque a ação é uma informação que vai ser passada por vocês. Cinco. Descreva como será a montagem e a realização de sua intervenção. Vocês vão pensar lá. A gente quer fazer na quadra. Qual o espacinho da quadra? A gente já escolheu uma árvore da escola. A gente vai fazer uma intervenção no lago. Como que vai ser isso, né? O que vai ficar flutuando lá no lago? Vocês podem pensar em diversas intervenções e montagens diferentes. Pode pendurar as coisas no teto. Então, a gente tem que pensar diversas formas para poder expressar essa ideia. Só que nas cinco, vocês vão contar, né? Explicar como que vai ser essa montagem e essa realização. Ah, a gente vai montar, por exemplo, uns painéis no corredor da escola. Painéis interativos. Como painéis interativos? Vocês podem até pôr uma canetinha lá que as pessoas podem deixar bilhete. Qual a ideia desse painel interativo? Entendeu? Pode fazer um painel interativo. Ah, a gente vai fazer uma além de arte. A gente vai fazer no lago. O que vocês vão colocar no lago? Só que não pode colocar coisas que poluam. Tem que pensar de um modo que faça refletir. Questão seis. Precisa ser feito um esboço. Então, faça um esboço em desenho que ilustre a sua descrição na questão cinco. Então, na verdade, a questão seis, vocês vão fazer um desenhinho como fosse um esquema ilustrando a ideia que vocês explicaram da intervenção na questão cinco. A gente tem aqui um exemplo das garrafas PET. do Eduardo Escuro. Vou passar um trecho desse vídeo. E também tem aqui, no outro lado, a fotinha de uma intervenção que ele fez. Que foi assim, uma intervenção, vamos dizer assim, de performance. Que foram várias pessoas que participaram. A ideia foi do artista, mas várias pessoas participaram. Jogando essas boias, escrito salve, dentro aí do lago, no palácio aí de Brasília. Então, fica sugestiva aí a parte política dessa obra. E aqui do lado, é do mesmo artista, essas luzes de cima, é do Eduardo Escuro. Ele é paulistano. Ele tem várias ideias bem legais. E desse lado, do lado esquerdo, a gente tem, na margem do Rio Tietê, ele fez garrafas PET gigantescas, de PET mesmo. Lógico, ele precisa de patrocínio, empresas contribuíram para ele executar essa intervenção. Logicamente, ele também não foi sozinho, ele teve a ideia. E tudo isso precisa, né, de alguma autorização, no caso, para ele instalar na beira do Tietê, essas garrafas gigantes. fica também a sugestão aí entre o meio ambiente. Combinado? Embaixo, a gente tem um exemplo aqui de um flash mob em São Paulo. A dança e a música também podem fazer parte de uma intervenção artística urbana. Elas são conhecidas como flash mob, que é a abreviação de flash mobilization, que significa mobilização rápida. Um grupo de pessoas se organiza e planeja uma ação comum. Reúnem-se em local público, realizam a intervenção, pode ser de dança, com música, e se dispersam rapidamente. Então, as pessoas chegam de maneira espontânea e acabam aquilo e saem de maneira espontânea. Tá? Então, é como se fosse assim, eu estou andando na rua, começo a dançar, cantar, daí um monte de gente começa comigo, e daí acaba a nossa performance, a gente sai andando normal na rua. Tá? O flash mob tem essa intenção. E foram as intervenções feitas na escola alguns anos atrás. Em 2014, teve esse grafite na sala de aula, que foi feito de giz, né? Porque a gente usava uma lousa nova e a lousa velha e os alunos pintaram como fosse um grafitão, com o nome deles. Essa foi uma intervenção dentro da sala de leitura, porque essas mãozonas aí são patas representando a iguana, que era um animal que tinha uma das fotos do Sebastião Salgado, que era o projeto. Essas bexigas, né, dentro delas tem água. A ideia dessa intervenção também na sala de leitura é representar a água, né? Que também era um trabalho aí com as fotografias do Sebastião Salgado e uma das temáticas era envolvida a vida marinha, a água. Essa outra intervenção é um painel, né, feito na parede, mas não é um painel convencional. É um painel, né, feito aí, formas, patas de animais, que também tinha nessas fotos do Sebastião Salgado. E os alunos organizaram essas patas de uma maneira que formasse caminhos e como fosse uma árvore. Então, começa lá do chão, né, começa desde a de baixo e essa árvore vai abrindo parede a fora. Isso ficava na parede da direção, entre a sala da Cidinha e a sala da Silvia. Aqui foi uma outra intervenção no pátio, que os alunos usaram as próprias apostilas velhas. Apostilas que já estavam sendo descartadas de bimestres passados, eles fizeram essa intervenção aí de conscientização do meio ambiente, do lixo, da reciclagem no pátio. Essa também, né, sobre pais, é um painelzinho que ficou em dois locais no pátio, que depois os alunos iam escrevendo aí palavras de afeto, de relacionamento humano dentro dos quadrinhos. Também foi feito o material com a apostila velha, a capa de trás da apostila. Aqui, essa é no corredor que vai para a sala de aula. Então, também a sugestão, né, étnica, as pessoas são de diversas cores, diversas raças, né, diversas culturas. Então, por isso, desse arco-íris e também tem o lado aí dos gêneros, né, da sexualidade, cada um ama quem quiser. Então, eles escreveram na frase, toda forma de amor é bem-vinda. Então, você ama uma pessoa branca, você ama o negro, você ama o japonês, o indiano, independente da sua raça que você nasceu, você é igual para amar qualquer pessoa independente também de religião. Então, aqui a turminha que fez o trabalho, essa turminha já se formou também em 2016. Aqui é um outro painel, esse painel, né, incentivo ao mundo literário, a leitura, esse painel ficou na lousa branca que fica lá no meio do pátio. Primeiro, eles fizeram, né, na mesa, separada, assim, fizeram um painelzão depois para cobrir a lousa toda. As meninas que criaram esse desenho, elas queriam fazer em grafite, só que a gente não tinha tinta para pintar parede na época. Aí, a gente chegou na solução de fazer no papel pardo, né, a gente pegou rolão grandão de papel pardo, emendamos aí para poder conseguir pintar, daí elas pintaram de guacho que a gente tinha na escola, a gente não tinha recurso de tinta de parede, né, para pintar. Aqui é um outro painel, do lado desse painelzinho da leitura, esse outro painel, essa árvore, ela era interativa, então, se você tinha lido um livro, você depois, né, fazia uma mensagem aí nessas florzinhas e colava lá na árvore para fazer uma interação com o painel. Aqui, né, a intervenção na escada, os alunos escolheram uma poesia e eles enfeitaram, decoraram a escada como fosse um piano, também de papel, porque a gente não tinha tinto para pintar a escada, a gente, né, sempre acaba utilizando o que a gente tem na escola, e daí os alunos escolheram uma poesia do Manual Bandeiras, então, desde o início lá da escada, no topo da escada vem o verso e termina aqui, né, mas fica no ar, reticências. Então, a gente usa o material e o recurso que a gente tem, então, quando vocês forem construir o projeto de vocês, vocês têm que pensar no recurso também que vocês vão usar para aplicar e executar essa intervenção. Aqui, eles fizeram. Ai, perdão, gente. no ano de 2017, o tema das intervenções foi patrimônio cultural. Então, eles fizeram a bandeira do estado de Goiás, a turma que era do primeiro Go. Essa intervenção, os alunos, na verdade, tiraram a ideia de uma intervenção que estava acontecendo no shopping, no Taubaté Shopping. Ai, eu também tinha tirado foto de lá e levei para os alunos verem. só que, assim, os rostinhos ficaram diferentes, não eram iguais ao que estava no Taubaté Shopping. E também, né, ficou um pouco diferente. A gente tirou a ideia para poder criar. Na hora de fazer, a gente fez um pouquinho diferente. Essas cabeças de caixa ficaram penduradas no corredor entre o pátio e a área administrativa da escola com a intenção que as pessoas passassem por ali e colocassem, se vestissem com aquela máscara de papelão, como o professor Paulo e os meninos aí na sala, para poder interagir, fazer essa interação, né, divertida. E aí, mostra vários tipos de expressões, de tristeza, alegria, deboche, sabe, raiva. Então, tinha vários tipos de expressões sociais. Então, isso são, né, 2014, 2016 e 2017. Agora, a gente vai ver as do ano passado. esse é um painel, ó, que os alunos fizeram, né, que a gente tinha na escola, CD, a gente tinha EVA, aí, na verdade, eles pesquisaram na internet vários tipos de painéis, daí aqui, né, fez a mulher negra com o cabelo todo coloridão aí, representando, né, a diversidade de culturas. Então, ficou bem bonitinho isso aqui, né, gente, o painel aí. Aqui é um outro painel em forma de silhueta que as alunas fizeram, aqui ele estava ainda sendo construído. E ele foi para a área verde, que pode ser feito painéis de papelão. Nesse caso aí, dessa negra, a gente fez na cartolina, as meninas emendaram cartolina uma na outra, aí, elas fizeram o desenho, pintaram com tinta guache, e eu acho que a roupa está pintada de lápis de cor. A cabeça, né, esse lenço na cabeça foi tecido e algodão, para ele ficar fofinho. Deixa eu aproximar para vocês verem, que é meio em relevo aqui, né, o lenço, o turbante na cabeça da mulher aqui. Ele é meio cheinho, porque elas colocaram algodão antes de colar o tecido, para encher e ficar o volume, né, como tivesse o cabelo embaixo aí do tecido. Aqui foi um outro painel que os alunos fizeram, na verdade, em outubro, teve um grupo que falou, professora, a gente pode fazer um painel de homenagem aos professores, pós de outubro, dia 15, né, aí eu falei, pode, daí eu tinha fotinha de cada professor já no computador, eu imprimia as fotinhas dos alunos, daí as meninas confeccionaram. Tem uma poesia aí que a Bruna que está no segundo escreveu para os professores em homenagem, aí esses bolsinhos azuis depois ficou no pátio, acho que no começo do ano vocês devem ter visto essa intervenção, porque podia pôr recado para os professores ali no bolsinho, tá, então essa intervenção na verdade ela nem foi desmontada, ela existe, está lá na multiuso. Esse aqui foi um painel que, de um rosto africano feito de bexiga, o painel ficou assim, o de bexiga. Também não foi fácil para as meninas conseguirem construir, elas desenharam, elas pegaram também papelão de base, né, riscaram, né, aonde ia ficar cada cor aí para tentar representar, não é muito fácil fazer painel de bexiga, mas eu achei que até que deu um efeito legal com a Jerusa. Então, é um painel interativo, ó, que na verdade as meninas fizeram o quadro, né, esse quadro, essa moldura eu já tinha, era uma moldura que não sei, acho que foi o Carlos que achou lá na escola, daí ele falou, ah, Julia, você quer a moldura? Eu falei, ah, daqui, eu guardei a moldura e acabamos usando no ano passado. Daí as meninas fizeram um desenho, né, e deixaram a parte aqui do rosto para recortar, encaixar a cabeça das pessoas para tirar foto. tinha um que era um painel maior, era um homem e uma mulher para encaixar a cabeça. Outro tipo de apresentação que teve na escola de balé, no caso do ano passado, a Bruna é bailarina e fez uma dança, né, se apresentou na escola, acho que tem um vídeo aqui, mostrando aí a parte do balé, mas também dentro da temática africana, ela escolheu uma música, tal, e fizesse contexto com a nossa festa aqui, que seja, ah, olha que legal esse totem, também foi um projeto de intervenção dos alunos que agora estão no segundo ano, né, eles queriam fazer, eles não sabiam como que ia fazer, eles queriam fazer madeira, falei, gente, na escola tem bastante caixa da merenda, falei, gente, a madeira vai ser difícil achar para a gente poder confeccionar, né, o totem africano ele é feito na madeira, aí a gente não ia ter, aí a gente pegou as ideias na internet e transportamos para a caixa de papelão, daí os alunos inventaram aí, criaram, né, máscaras africanas, deram uma olhada na internet para ter, né, tirar dúvidas, e aqui no final ainda fizeram um desenho, né, de uma imagem aí da mulher africana, mas ficou bem legal esse totem. Aqui, outra intervenção, essa intervenção aqui da menina com o telefone está lá na entrada da escola, ela existe ainda, né, quem vai na escola lá naquele pedacinho que é o hall que tem a secretaria, a direção pediu para deixar lá porque ficou tão bonito e olha só, elas pintaram com lápis de cor, gente, ficou bem feitinho, e daí a gente usou papelão, caixa, tudo que tinha na escola, só essa parte aqui, né, como fosse o celular, a mensagem do WhatsApp, eu imprimi para as meninas no computador, no impressor, o resto eu fiz era tudo manualmente, nós fizemos um painel de maneira colaborativa também, com uma mensagem, algum aluno que pegou, né, quis colocar essa mensagem, também foi um projeto, fizemos aqui a silhueta de, esse aqui é EVA, preto, aí todos esses rostinhos de mulheres aqui, são capas de apostila velha que ia ser descartada, a gente usa também de maneira reciclagem, né, gente. Esse tote aqui no mês são personagens de animações, né, e animes negros ou de afrodescendência. Aí os alunos que fizeram esse tote aqui dos personagens, no ladinho, atrás do personagem aqui, tinha a história, né, tipo uma sinopse de qual desenho que ele é, ou o jogo, e qual que era o nome, a descendência da personagem, e atrás tinha o slogan do desenho, para as pessoas que não conhecem saber qual que era. aqui já é um grupo que, na escola, um grupo coletivo, que vários alunos da escola, o Pedro, ele que combinou esse grupão de dança africana, então ele, ele passava das salas, ele era um menino muito protagonista, me ajudou muito, Pedro. Então a gente tem diversos locais na escola que vocês podem criar, né, intervenções para ser uma coisa diferente, e tirar daquele lugar que painel tem que ser só na parede, que música e dança tem que ser só no palco, a gente tem que fazer em locais não convencionais as nossas expressões artísticas, tá bom, gente? E também a gente já pode ir conversando sobre as ideias, tá, gente? No WhatsApp, o projeto de intervenção, é para entregar semana que vem, dia 28, na sexta-feira, combinado? Ficam na paz e tudo de bom para vocês. E aí em